Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Várias vacinas estão em falta nos postos de saúde do Estado. Os estoques para hepatite B estão praticamente zerados e também é baixo o número de doses contra a hepatite A. Já a vacina antirrábica está sendo racionalizada para evitar o fim das doses. E o Ministério da Saúde informa que há indisponibilidade de algumas delas no mercado nacional e internacional. Por isso, há falta também nas clínicas privadas. Na unidade de saúde Tristeza, em Porto Alegre, as últimas doses das vacinas antitetânica, antirrábica e da hepatite B terminaram em novembro do ano passado. Também não foram repostas este ano as vacinas contra o rotavírus e a DTP, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. A orientação tem sido substituir esta pela pentavalente, que também age contra meningite e hepatite B quando possível. Como a Celina só tem um ano, as vacinas do calendário dela não foram afetadas. Mas a mãe Angélica está apreensiva pela falta que já atinge as crianças maiores. Se a gente não tiver a vacina, o que vai ser dos bebês, né? Principalmente os pequeninos, assim, né? Que a gente tem que proteger. O Ministério da Saúde enviou doses de parte das vacinas faltantes para o Rio Grande do Sul no início do mês. A previsão é regularizar a situação de compra nos laboratórios para a hepatite B ainda em fevereiro. Já a antirrábica, permanecendo o uso racional, deve regularizar a situação nos próximos meses. Bom, aqui a gente vai agora com o tempo. É o que a gente vai ver agora, a previsão do tempo aqui no canal aberto. Amanhã foi parcialmente nublado em Porto Alegre. À tarde, a previsão é de chuva e tempo firme à noite. Faz 34 graus. Em Novo Hamburgo, também pode chover até o final do dia. Máxima de 33 graus. Mesma condição entre a Mandaí, no litoral norte, onde a temperatura é de 29 graus. Redução no efetivo da Operação Golfinho. As praias gaúchas terão 8% menos salva-vidas em dias úteis. No período, o número de policiais militares fica 30% menor. Segundo a Brigada Militar, o motivo da redução do contingente é a queda no número de veranistas. Nos finais de semana, o efetivo vai continuar sendo reforçado, pelo menos até 28 de fevereiro, quando termina oficialmente a Operação Golfinho 2016. Há duas semanas da retomada das aulas na rede pública estadual, na rede pública estadual aqui no Estado, muitas escolas de Porto Alegre podem ser obrigadas a alterar o calendário de ano do início do ano letivo. Pelo menos 60 instituições de ensino ainda apresentam algum dano na estrutura, uma consequência da tempestade que atingiu a capital no final de janeiro. E para acelerar a execução dos reparos, a Secretaria da Educação vai repassar uma verba emergencial de R$ 2,2 milhões diretamente para a conta das escolas afetadas. Voltamos a falar sobre as consequências do temporal. A Prefeitura ainda trabalha para a limpeza que sobrou dos resíduos provocados pelo temporal definido, ou melhor, no final de janeiro. Música Música Abertura Tarde nublada e com chuva em Uruguaiana, faz 33 graus. Em São Borja, muitas nuvens com curtos períodos de sol, pode chover contra voadas. Temperatura de 35 graus. Em Alegrete, o clima é semelhante, máxima de 33 graus. Agora sim, vamos falar das consequências do último temporal do dia 29 de janeiro. A Prefeitura ainda trabalha para limpeza do que sobrou de resíduos provocados pelo temporal do final de janeiro. O foco agora são as calçadas, que dividem espaços com o lixo. Três equipes estão nas ruas, recolhendo árvores e galhos. O serviço ocorre em diferentes pontos da cidade, começando pelos bairros Rio Branco, Petrópolis e Jardim Botânico. No momento, a prefeitura recorreu 90% de blocos, liberado pelo temporal do mês passado. As árvores de médio e grande porte, que geram produção de lenha, nós colocamos à disposição dos hospitais, em doação, aqueles hospitais que ainda utilizam caldeiras para aquecimento da água ou geração de energia. Aqueles resíduos como galhos e folhas, eles acabam sendo utilizados no nosso processo de compostagem, que gera um adubo orgânico que é utilizado para o cultivo de plantas, hortaliças e outras culturas da capital. A previsão do DMRU é de que a limpeza em toda a cidade seja concluída até a primeira quinzena de abril. Depois de 15 dias fechada, a sede do IP em Porto Alegre foi reaberta ontem. Por motivos de segurança, o atendimento ao público estava interrompido desde o temporal de 29 de janeiro, que quebrou janelas e derrubou divisórias de diversos setores, além de provocar alagamentos e danos à rede elétrica do prédio. Cerca de 500 atendimentos por dia deixaram de ser feitos pelo Instituto. A capital gaúcha concentra um dos maiores percentuais de fumantes do país. Mas esse número não gera apenas problemas de saúde aos usuários. As pontas dos cigarros, quando jogadas nas ruas da cidade, poluem o ambiente e ajudam a provocar alagamentos. A grande quantidade de pontas de cigarro pelas ruas e canteiros incomoda e também preocupa. O fumante é um potencial, uma pessoa em potencial para sujar realmente o passeio público. O pessoal não se preocupa muito. Deveria se conscientizar mais. Poluir a cidade, aí quando tem essas chuvas fortes, dá muita enchente para cá, é bem perigoso mesmo. A boa notícia é que em Porto Alegre, parte desse resíduo já está sendo descartado de forma adequada. As bituqueiras instaladas no centro da cidade já rendem bons resultados. Só nas duas últimas semanas, mais de 72 mil pontas de cigarro foram recolhidas pelo projeto Poça em Bitucas, nas ruas e também nos bares e restaurantes conveniados. Já temos 39 bituqueiras instaladas num eixo do centro histórico, entre a Borges de Medeiros, Rua da Praia, Mercado Público e o Paço Municipal. Nós já só com essas 39, que foi resultado de um convênio entre o departamento e a ecoprática, já estamos próximos de um milhão de bitucas recolhidas e encaminhadas para um coprocessamento. Porto Alegre é a capital que concentra o maior número de fumantes do país, segundo o Ministério da Saúde. Estima-se que mais de 4 milhões de pontas de cigarro sejam geradas diariamente na cidade. É por isso que o grande desafio do projeto é sensibilizar as pessoas a dar o destino correto a esse resíduo. A expectativa é que haja cada vez menos bitucas pelo chão, pois o projeto vai ser ampliado. Agora nós temos, para o início do mês de março, a previsão de instalação mais de 200 novas bituqueiras, que vão contemplar algumas regiões da cidade. E a expectativa é que se aumente o descarte adequado desse material por parte da população fumante. Além das bituqueiras, o DMLU também prevê a implantação de 3 mil novas lixeiras em Porto Alegre, a partir do dia 22 de fevereiro. E órgãos da Segurança Pública do Rio Grande do Sul deflagraram uma série de operações policiais esta manhã. Na região norte do estado, a Polícia Civil cumpriu 10 mandados de busca e apreensão de drogas sintéticas nos municípios de Passo Fundo, Tapejara, Cochilha e Ibirubá. Cinco pessoas foram presas por tráfico. O grupo é suspeito de movimentar até 3 mil cumprimentos de êxtase por semana. Também esta manhã, policiais civis e militares promoveram a ação contra os desmanches irregulares no Rio Grande do Sul. As equipes deram início à ofensiva na Avenida Sertório, zona norte de Porto Alegre, onde há venda de muitas peças irregulares de veículos. Esta é a primeira da série de operações que deve ser realizada ao longo do ano em Porto Alegre e no interior do estado. No final de 2015, o governador José Ivo Sartori sancionou uma lei de combate aos desmanches irregulares. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito, são aproximadamente 1.500 desmanches no estado, com apenas 212 regularizados. Castração gratuita para animais. A Prefeitura de Porto Alegre está agendando até amanhã esterilizações para os bichinhos de estimação das famílias de baixa renda, inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. A Secretaria Especial dos Direitos Animais está marcando os procedimentos para os meses de março, abril e maio. O agendamento deve ser feito pelo telefone 156. Comércio. Logistas querem aproveitar o liquido a Porto Alegre para limpar os estoques que estão cheios por causa da crise. E a expectativa é um aumento de vendas de 20% em relação ao ano passado. E para isso prometem descontos bem maiores. Neste ano vai começar um pouco mais tarde, mas a partir de quinta-feira, agora dia 18 até o dia 28, o Liquida Porto Alegre deve movimentar as lojas da capital. Nas ruas, muita gente confessa que está esperando os descontos. Eu espero uma grande expectativa, com grandes promoções. Aí eu acho que tem que aproveitar sempre um descontinho nas lojas. É uma boa e não é também, né? Porque é uma boa, porque tu consegue várias ofertas e não é uma boa porque tu acaba te atolando, né? Eu quero uma cama maior. Eu tenho minha cama de solteiro, normalzinho. Quero comprar uma maior para dormir com a minha filhota. A expectativa dos lojistas é atrair muita gente, principalmente para as lojas de rua. 90% delas aderiram à promoção. Ao todo, mais de 2.400 lojistas esperam movimentar um bilhão de reais em vendas. Nesta rede, que tradicionalmente participa do Liquida, a gerente já adianta o desconto, que terão os edredons. Nós temos aqui dois edredons. Este aqui custa de malha R$ 219,90, ele vai estar com 50%. E aqui a linha toda em percal, que é R$ 284,90, ele vai estar todo com 50% no Liquida Porto Alegre a partir do dia 18. Com o ano difícil, os estoques estão cheios, principalmente em setores como o de vestuário. Mas a Câmara de Dirigentes Logistas aposta em uma liquidação real em todas as áreas, com bons descontos para os clientes. Este ano os descontos serão maiores do que nos outros anos. Nesse sentido, porque o lojista ficou com mais estoques, nós estamos fazendo já no final de fevereiro, essa promoção. É a liquidação das liquidações. É o momento, é agora. E a Páscoa, meio amarga. Pela primeira vez em 12 anos, a expectativa dos supermercados é de queda de 7,1% na venda de ovos e chocolates, que este ano estão 14% mais caros. E segundo a Associação Gaúcha de Supermercados, na hora de procurar o produto, o consumidor deve pesquisar e optar levar aquele que tiver preço mais em conta. Com a queda na venda de ovos de grande porte, a expectativa é que as barras de chocolate e caixas de bombons estejam na preferência do consumidor. Segundo pesquisa realizada pela Agas, devem ser comercializadas mais de 6 milhões de caixas, o que vai gerar um faturamento de 33 milhões de reais. A queda nas vendas é um reflexo do mercado. As empresas têm que se readequar, o consumidor também vai fazendo essa conta, e a realidade é essa. Os números ainda são melhores do que poderiam ser. O evento, a Páscoa, continua sendo o segundo maior evento do setor, e o setor, nesse evento, ele espera arrecadar cerca de 200 milhões de reais, somente no mês de março. Os negócios que inspiram o amanhã. Esse é o tema da 17ª edição da Expo Direto, lançada ontem na capital. A feira agropecuária será realizada de 7 a 11 de março, em Nome Toque, no norte do estado. Entre as novidades deste ano, está a ampliação do espaço dedicado à agricultura familiar. A expectativa é reunir no evento 530 expositores brasileiros e estrangeiros de máquinas e implementos agrícolas. Em Santa Cruz do Sul, A previsão é de chuva rápida com trovoadas à noite. Temperatura de 34 graus. Pela manhã, o sol predominou em Santa Maria, mas à tarde pode chover e trovoar. Faz 31 graus. Precipitação também em Cachoeira do Sul, onde os termômetros marcam 33 graus. A seguir, vamos conhecer mais sobre a rainha da Festa Nacional da Uva de Caxias do Sul. A seguir, vamos conhecer mais sobre a rainha da Festa Nacional da Uva de Caxias do Sul. Vamos falar de mais esporte aqui no Canal Aberto, Farid Aramano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores do Canal Aberto. Estão abertas as matrículas para as escolas esportivas da Sojipa. São várias modalidades que podem ser praticadas por sócios e pelo público em geral. Informações sobre horários e valores podem ser obtidas pelo site www.sojipa.com.br, está aí na tela para você, ou pelo telefone 3325-7200. E agora vamos falar de basquete e do representante gaúcho na competição nacional, o NBB. O Novo Basquete Brasil. O Caxias do Sul Basquete Banrisul tem duas partidas importantes decisivas fora de casa. Hoje, às sete e meia da noite, o time da Serra enfrenta o Paulistano. Este primeiro confronto decisivo acontece na capital paulista. Depois, na quinta-feira, o adversário é a Liga Sorocabana. Faltando oito rodadas para o final da primeira fase, o Caxias do Sul Basquete precisa melhorar e muito o seu desempenho. A equipe está em 14º lugar, com cinco vitórias e 15 derrotas. Doze equipes avançam para a segunda fase do Novo Basquete Brasil. Tarde nublada e chuvosa em Bagé, faz 33 graus. Mesma condição em Pelotas, onde os termômetros registram 32 graus. Em Rio Grande, nebulosidade variável com pequena possibilidade de chuva à noite. Temperatura de 30 graus. E a primeira edição da Festa da Uva ocorreu em 1931, Marciala, exatamente 85 anos atrás. Bastante tempo. Mas só dois anos depois é que surgiu a figura simbólica do evento, a rainha. É, na segunda reportagem da série Os Sentidos da Festa da Uva, produzida pela Ux TV, a gente vai conferir mais detalhes sobre essa personagem e o que ela representa para essa grande festa. A beleza está nos olhos de quem vê, e quem olha para uma rainha percebe que esse conceito deve ir muito além do físico. Quem concorre ao título sabe que características como responsabilidade, determinação e conhecimento são fundamentais na hora de escolher uma soberana. A figura da rainha e das princesas ainda perdura como um dos grandes símbolos da Festa da Uva. Com trajes típicos e muita simbologia associada ao posto, são eleitas para divulgar e ser a imagem da festa. Para mim, olhar para a minha coroa, eu relembro tudo o que eu passei. São essas lembranças que eu tenho muito boas. Então eu olho para a coroa, as coisas voltam como flechas na minha cabeça. Que só quem viveu, né, vai saber o que ela significa. Eu posso falar que ser rainha da Festa da Uva é um motivo, assim, de extremo orgulho, né, de muita responsabilidade, muita honra de poder representar, né, Caxias do Sul e Festa da Uva. E o maior legado que eu trago de toda essa responsabilidade é o aprendizado que eu tive. Não só como pessoa, como cidadã caxiense, né, aprender a respeitar ainda mais, admirar ainda mais nossa cidade. Eu considero a festa como meu primeiro grande trabalho, porque é um trabalho, né, é um trabalho de muita responsabilidade. As pessoas às vezes confundem que é glamour, não é glamour. É a figura bonita das meninas vestidas, que eu acho que isso faz ser mais bonito, encantar as pessoas, né, mas é um trabalho. E para isso a gente tem que ter muita determinação, muita doação e tem que ter um tempo disponível, total, para a festa. A mulher sempre teve um papel relevante na nossa história, né, então a figura da rainha e das princesas representa isso. Ela representa a fertilidade, a força, a garra, a perseverança. Eu acho que a menina tem que ser escolhida, não pela aparência dela, né, e sim pela capacidade que ela tem. Outro atributo que eu considero muito importante para ser uma soberana da festa da uva é tu ter amor e respeito pela festa. Não tendo isso, tu não vai conseguir desempenhar esse teu papel. Sempre que posso participar, eu participo porque realmente vale a pena. Cada momento que eu vivi festa da uva valeu a pena e eu tenho, assim, um retorno até hoje da comunidade, o carinho que eu recebi sempre, sempre. E hoje damos os parabéns aos municípios de Agudo e de Arvorezinha. Ambas as cidades completam 59 anos. Parabéns! Parabéns às duas cidades. Mais informações no Jornal Segunda Edição, às 7 da noite. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.